Com a nova versão da CB300F que vem agora em janeiro, a Honda reduziu o valor da versão anterior da CB Twister Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Garage Notícias Eu sou o Marlon e galera, com os mais recentes lançamentos da Honda, que é a nova 300F Todo mundo ficou meio eufórico, não é verdade? Porque tem muita gente só esperando chegar a janeiro, que tá praticamente aí já Pra gente finalmente ficar por dentro de quanto essa nova moto da Honda vai custar Porém, algumas pessoas não gostaram muito do lançamento da nova Twister Porque muitos ainda preferem o design antigo, que na moral também não era de se jogar fora, né? Porque era um design bem bonito, porém já tava ficando um pouco ultrapassado, né? Tem gente ainda até que dizia que parecia mais uma CG Titã bombada Mas como janeiro tá praticamente aí, já já a Twister não vai ser encontrada mais nas lojas Bom, pelo menos na versão 250 cilindradas Restando somente algumas unidades no mercado 0km Então se você tá na dúvida se pega a Twister ou não Antes mesmo de virar um modelo para a nova versão, esse vídeo aqui é pra você, fechou? E a Honda tá literalmente queimando os estoques da CB Twister 250 pra chegada da nova versão Mas depois do lançamento da nova Twister, qual você prefere mais? A antiga versão ou a nova versão? Deixa aqui nos comentários E já aproveita também pra se inscrever e deixar o like, beleza? Bom, e se ainda você tem alguma dúvida sobre a antiga Twister, calma, meu querido, calma Como sabemos, a Honda CB 250F Twister ABS tem história demais E vem na segunda geração, né? Que a 250 é a segunda geração da CB Twister Que é muito bem sucedida É um projeto que só foi, olha, só teve felicidade E que muita gente ingressou na categoria 250 cilindradas Graças a esse modelo Porque muita gente, né? Gostava demais da Twister Com motor flex de 249,5 cilindradas 4 válvulas Monocilíndrico E arrefecido a ar Ela desenvolve potência de 22,4 cavalos a 7.500 RPM Que permite rodar pelas estradas com conforto e segurança E um dos destaques da Honda CB 250 É o painel que vinha totalmente digital Com indicador de consumo instantâneo Isso ajudava a aumentar a boa média de consumo Pra além dos seus 25 Mas tem gente aí que já chegou a fazer 30 km com litro E o tanque dela vinha com 16,5 litros de capacidade Ela tinha uma autonomia aí de mais ou menos uns 400 km com o tanque Logicamente abastecida com gasolina O câmbio era de 6 marchas também E contribuía muito pra reduzir o consumo Porque mantém o motor, né? Logicamente em baixa rotação E com as dimensões compactas Um peso de 137 kg Que é leve E a segurança dos freios ABS A Honda, né? A Twister antiga É do tipo de moto que pode ser usada tanto no dia a dia Como meio de transporte nas estradas Ou sei lá, pra lazer, né? E ela tinha muito conforto para o piloto e para o carupa Essa Twister que saiu de linha Olha, meu Deus, vai deixar saudade pra muita gente E pra reforçar a versatilidade da Honda CB250 Ela é equipada com rodas de liga leve e pneus radiais sem câmeras Além de proporcionar estabilidade nas curvas e nas frenagens Esses pneus são fáceis de reparar em casos de furos Com boa reputação no mercado A moto da Honda tem manutenção facilitada pela grande rede de assistência técnica no Brasilzão E reflete também na valorização da moto usada É, meu querido O moto da Honda, vocês sabem, né, pessoal? Não é só Twister que acontece isso E na verdade, na compra de uma usada Eu não sei como ela realmente vai ficar agora que saiu a nova atualização, né? Vamos ver como é que vai ser E no site da Honda, o preço sugerido tá de R$19.590 Que tá longe de ser o preço ideal para essas motos, né? Mas fazer o quê, né? Se puxarmos a tabela FIP, chegamos a um valor de R$21.822 Que se pararmos pra pensar, não fugiu muito do valor sugerido, né? Mas o que realmente interessa vem agora Sabemos que no valor final das motos da Honda, assim que chegam nas lojas, vão pra valores estratosfériis Porém, dá uma olhada nesses valores de agora Editou, põe na tela pra nós E como dá pra ver, algumas Twisters, né? Twisters, no plural Estão sendo comercializadas abaixo da tabela FIP Lógico que tem duas motos aí na foto, que é do modelo 2021 Só que o resto, pessoal, é tudo 2022 Se não tá abaixo da tabela FIP, tá um pouquinho acima Ou seja, tá sendo vendida a preço de FIP E isso é muito bom pra você que ainda quer comprar uma CB250 E que isso pode ser a sua última chance Mas, né? Tem gente que vai esperar mesmo assim a nova moto Porém, tem gente que ainda gosta dessa versão E se você é um deles, aproveita que tá chegando o fim dessa moto 0KM Mas e aí, pessoal? Vocês preferem a antiga Twister ou a nova versão? Deixe aqui nos comentários, beleza? E eu tenho um recado pra você Que assim como eu, é amante de motos E quer aprender a trabalhar no ramo Ou até mesmo empreender com seu próprio negócio Te possibilitando ganhar uma renda extra Ou até mesmo criar uma carreira Porque quem se destaca, sai na frente da concorrência, literalmente Aqui na descrição do vídeo tem alguns cursos profissionalizantes Pra você que tem interesse em aprender a trabalhar como mecânico de motos Aprendendo tudo com um curso bem completo Que parte desde a mecânica simples Até a injeção eletrônica E parte elétrica com o mecânica expert E também tem mais produtos de minha indicação pra você Como pintura automotiva, pintura hidroprime E também estética automotiva Tá tudo aqui na descrição E caso queira adquirir algum produto de minhas indicações Cobrando pelo link abaixo Você vai estar me ajudando demais Fechou? Agora se quer continuar a assistir vídeos cismados É só clicar em algum dos quadradinhos aqui na sua tela Que você já vai ser redirecionado Beijo no coração e tchau!